Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô full Xenogri. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô com a Usurperscoming, galera, com 299 de ataque e com 200 de elemento Thunder, né? Uma lança aí feita com partes do Xenogri. Eu tô com o set completo do Xenogri, galera, com Thunder Attack mais 2, Latent Power mais 1 e Item Used Up, né? Que é uma skill que eu consigo colocar aí graças aos talismãs ali que eu tenho. Vou pegar aqui a quest, galera. Na verdade, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer uma quest aqui que eu acabei fazendo, né? A Shipping Out, né? Que é o Outro da Remoran, não é igual o que a gente enfrentou já. Na verdade, é o mesmo monstro, né? Mas ele age de forma um pouco diferente. E o que acontece? Vocês viram que a quest já está pega, né? Infelizmente, eu tive problemas aí com a gravação. E aí, problemas também com a edição, galera. Então, eu resolvi gravar novamente, né? Então, vamos lá. Vamos encaixar aí novamente o Dare Moran. Bom, vocês não vão perder nada porque, na verdade, não tem nenhuma apresentação especial, né? A única diferença é por que eu tô vindo aqui comprar item. Eu não preciso de itens. É o costume, galera. Antes de ir pra toda a quest, eu sempre verifico ali os meus itens, né? Então, deixa eu colocar aqui tela cheia e vamos lá. Vamos partir aí pra caçar esse Dare Moran, galera. Deixa eu pegar aqui os itens. Bom, vocês vão ver, galera. Esse Dare Moran, ele é um pouco mais bruto. Na verdade, ele é bem mais bruto do que o outro Dare Moran. É o outro Dare Moran que a gente enfrentou. Ele só fica ali quietinho na dele, né? Solta na tranquilidade. E a gente só soltando bomba balista ali, arrebentando ele com o Dragonator, né? Com o Hunting Gong, né? E ele só na dele. Esse aqui é um pouco mais bruto, galera. E esse aqui, realmente, eu tenho que me preocupar um pouco. Eu vou soltar bastante tiro aqui de canhão. Vamos pegar mais aqui. Vamos lá. Toma. É, tomei aqui. Ele costuma soltar esse ataque aqui. Eu não lembro se o outro soltou também, pra mostrar pra vocês. Ah, peraí. Soltei o ataque errado. E pra isso, eu tenho que dar esse ataque aqui, ó. Com a lança de correr. Vou dar no múltiplos hits aqui, até quebrar essa pedra. É, ele pediu o meu acesso aqui ao Hunting Gong. Porém, a gente recuperou o acesso ao Hunting Gong. Ele acabou me acertando ainda, ó. Não consegui, acho que, impedir ali o dano que ele ia dar no barco, né? Mas não tem problema, não. Vamos lá. Só não deixar minha vida descer muito ali, que tá tranquilo. Vamos focar aqui na brace dele, né? Aqui na pata dele, né, galera? Eu vou quebrar essa pata dele aqui. Mas esse Darimonak, ele não me dá a chance de subir ali em cima, né? Que nem o outro dá. Esse aqui, ele é mais troll, né? Ele é mais bruto. Não adianta eu quebrar isso aqui. É mais pra ganhar mais reward, né? E são locais aí que ele ganha... Que ele toma bastante dano. Vamos lá, vamos quebrar isso aqui. Vamos. Quebra logo, quebra logo. Eu tenho mais um tiro. Opa, peraí, vamos sair fora. Nossa, bem na hora. Então, vamos voltar aqui e dar mais um tiro. Tá aí. São exatamente os 10 tiros aí da balista. Eu não sei se contou ali também o tiro de canhão que eu dei também. Opa, peraí, desce. Opa, fica aí embaixo. Peraí. Ah, não, peraí. Ele vai atacar. Beleza. É, o barco tomou o dano, né? Eu tenho que tomar cuidado com a integridade aí do barco. Eu não posso deixar ele dar muito desse ataque. Peraí, galera. Deixa eu fazer o seguinte. Vou atacar um pouquinho ele. Opa, não. Aí impediu ali. Se afastou bem na hora. Aí não tem muito o que eu possa fazer. Aí ele subiu novamente aquele espinho ali. Sei lá o que é isso nas costas dele. E eu subir aqui no lugar errado. Desce, caramba. Não, não, não. Peraí. Deixa eu me concentrar aqui, galera. Vou pegar aqui a balista. Ai, caramba. Prendeu a balista. E eu tô tomando muito dano desse daremão. Nossa senhora. Fui correr. Só que quando você vai correr, a Hunter faz uma animação que ela dá um giro ali em volta, né? Eu acabei me jogando aí do barco, né? Eu acho que vou me dar mal nessa, né? Ele tá se afastando ali. Acho que ele vai dar algum golpe no barco. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ah, lá vem ele. É, eu acho que não vai dar pra eu impedir, não, galera. Vamos ver se dá tempo de eu quebrar essa pedra aqui. Ih, ainda mais errei. Deixa eu pelo menos defender aqui. É, consegui defender um pouco, pelo menos. Quebrou a pedra, deu um belo dano no barco. Vou ter que me concentrar um pouco mais aqui. Porque acabei vacilando ali, né? Esse daremona aqui eu tenho, sim, que me preocupar, né, galera? Deixar a estamina de novo. Ele vai fazer alguma coisa. Ah, não vai mesmo. Vou prender ele aqui com as cordas. Bater um pouquinho aqui, mesmo rebatendo, né? No chifre dele. Nossa! Nossa, bugou! Consegui subir ali no chifre dele. Ó, vou aproveitar pra soltar o antidragon bomber aqui, galera. Não, 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 não me chacoalha, não. Tem mais uma. Aí. Beleza. Coloquei as duas antidragon bomber ali, bem no... Uma explodiu. Aí. Deixa eu pegar o carve aqui, isso sim. Duas dragon bomber ali explodiram, né, galera? Eu consegui... Nossa, já me expulsou. Consegui aproveitar um bug aí, né? Se a gente fica ali próximo da plataforma, ele sobe o chifre ali e leva o hunter junto, né? E tinha mais lugar ali pra eu pegar carve, né? Porém, não tive a chance. Vou aproveitar que eu tô aqui e vamos pegar essa munição de balista. Já ajuda aí, né? Pra não ter que ficar repondo só daqui. Tô com seis ali, né? Beleza. Ai, meu Deus. Ele já tá vindo de novo. Deixa eu ver se eu consigo impedir. É, consegui impedir. Eu acho que eu consegui impedir o dano, né? Não tenho certeza. Dano no barco. Pelo menos eu impedir o dano no hunter, né? A hunter pelo menos não tomou o dano aí do Darimoran. A integridade do barco ainda está normal. Ela tem que tomar cuidado com duas coisas. É proteger o barco e caçar o Darimoran. Então essa quest aqui é um pouquinho mais preocupante. Vou pegar aqui uma bala de canhão. Vou esperar ele sair ali da areia. Beleza. Já acertamos ele, já. Aqui eu vou fazer a mesma estratégia, galera. Eu vou soltar algumas bombas. Vou tentar quebrar ali a brace dele novamente. Opa, o que você vai fazer? Ah, só vai gritar só. Como ele tá muito longe, não tem importância, né? Vamos dar uns tiros aqui nas costas dele. Foi tipo um fica quieto aí, né? Ativei ali o... Latente Power, né? Porém, eu não sei se isso daí influencia em alguma coisa nos tiros de... Canhão. Eu acredito que não, galera. Eu acredito que só aumenta a afinidade da minha arma. Onde é que ele vai agora? Ainda mais tem esses Delex aqui atrapalhando. Acho que não liberou meu Balista Binder ainda, né? Mas vamos lá. Vou focar aqui na brace dele. Vamos dar muito tiro aqui na brace dele. Vamos ver se eu consigo quebrar ela também, né, galera? Que nem a gente fez com a brace que tem do outro lado. Que é essa pata dele aí, né? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só mudar um pouquinho o ângulo aqui pra... Mudar os ares, né? Beleza, ainda tá na mira, ó. A brace. Não, agora saiu da mira. Deixa eu pegar aqui uma... O canhão. Uma bala de canhão. Vamos ver se eu consigo acertar a brace. Não sei se acertou a brace. Mas se acertar já é uma vantagem aí, né? Opa. Ah tá, ele prendeu o canhão. Por enquanto não tem tanto problema. Vamos continuar aqui. Balista. Balista de novo. Eu acho que são 10 tiros de balista exatamente, né? Vamos dar um dano aqui nessa brace quebrada dele. Nossa, pode ver que o meu zão não pega crítico e ele já fugiu, né? Fugiu caramba. Nossa, quase tomei ali. Me trolou legal. Deu mais um dano no bar, né? Quebrou a própria pedra dele ali. Opa, apertei o pause sem querer. É o meu vício de ficar arrumando os itens, né? Acabei indo ali pro pause. Uma balista. Quer saber de uma, galera? Pera aí. Vou dar um dano nele aqui. Ah, não. Me trolou. Me trolou. Tá, eu preciso pegar tiro de balista, porém... Eu vou me jogar aqui. Por que, né, galera? Vocês perguntam. Eu tenho que pegar tiro de balista. Lembra que no baú tem mais 5, né? Em vez de eu pegar de um em uma ali... Compensa eu voltar e no baú pegar 5 rapidão e já voltar pra luta, né? Bem mais vantajoso aqui, ó. Beleza, pegamos 5. Vambora. Vamos voltar aí pra luta. Agora deixa eu completar aqui. Quero completar os 10 de novo, que a gente vai focar outra parte aí do daremorã. Deixar o balista binder aqui preparado. Não sei se ele já tá pronto pra uso. Beleza, completar... Opa, tá prontinho, ó. Não, vou soltar até longe agora. Já pra não ter perigo. Deixa eu só... Vamos lá. Vou focar aqui no chifre dele. Um pouco preocupante atirar nessa... Ai, caramba. Errei. Pera aí. Ah, não. Subiu de novo a cabeça. Ó, subindo no meio da boca dele ali, né? A gente vai atirar um pouco mais pro alto, né? A gente tem que fazer a correção, ó. Vocês podem ver que o tiro da balista, ele desce. Vamos ver se a gente quebra ali o chifre dele, né? Quebrar o chifre do daremorã é a subquest, né? Vamos ver se eu consigo aí, galera. Vamos. Coopera, daremorã. Eu acho que vai ser mais do que 10. É, realmente, 10 não foi o suficiente. Mas vamos lá, galera. Vou pegar mais balista aqui. É. Agora ficou preocupante ali, minha vida. Deixa eu só dar logo um mega potion. Quero ficar com a vida baixa, não. Ai, caramba. Subir aqui não é pra subir. Vamos lá. Balista amo. Munição de balista. Deixa eu ver se ele foi lá pra frente. É daqui, não dá pra ver muito bem. É, deixa eu liberar esse lugar aqui, galera. Ah, caramba. Passei direto. Opa, ele tá lá na frente, lá. Vamos só liberar aqui o canhão. Ótimo. Aí já caiu as pedras ali que ele tacou. E ele já tá descendo ali pra eu poder utilizar o Dragonator. Então vamos esperar um tempo certinho aí pra gente utilizar o Dragonator, galera. Na verdade, eu vou tentar usar um pouquinho depois do que eu usei no outro Darym Moran, né? Eu lembro que eu usei... Quer ver? Ele vai entrar na areia e quando ele sai, eu utilizei no outro Darym Moran e deu certo. Mas eu quero acertar um pouquinho mais perto agora pra ver. Aí. Agora. Espera ele subir de novo. É, acabei tomando dano. Mas ele tomou ali uma espetada bem na barriga também, né? Vamos lá. Vamos continuar pegando aqui as munições de balista. A gente tá próximo aí de ir pro Final... Final... Até esqueci o nome, galera. Final Showdown, né? Se eu não me engano. Acho que ele vai tomar mais uns danos ali. A gente já vai pra última fase dele. Tá bem próximo já, né? Se eu acerto o Dragonator aí, já fica bem mais tranquilo. E é muito necessário, galera, vocês acertarem o Dragonator. Porque, como eu falei aqui, todo dano é necessário. Todo dano é necessário. Esse monstro, ele tem muito HP. Então, todo dano possível que vocês conseguirem fazer, façam. Quebrar as Braces, quebrar a cabeça. Se tiver uma chance de subir nele e quebrar aquelas partes ali que parecem uns espinhos gigantes, né? Que tem nas costas dele. Só que essa versão aí do darem ou não, eu realmente não sei como sobe. Porque ele não é que nem o outro, né? Ele não dá o bracinho pra gente subir, não. Como vocês viram, ele é bem mais agressivo. Tendo muito tiro de canhão aqui. Ah, o chifre dele tá inteiro ainda, né? A gente ainda tem que quebrar o chifre dele. E eu tô aqui falando do chifre. Vamos lá, galera. Vamos completar aqui, né? Eu pensei que eu já tinha quebrado o chifre dele. Aí, vamos sair fora. Aí. Eu acredito que não falta muita coisa aí pra quebrar, não. A gente já descarregou bastante balista aí nele, né? Tá aí, ó. Como eu falei. Realmente não faltava muita coisa. Vou tentar focar ali na parte de cima. É, deixa eu ver. As partes que a gente consegue bater com a arma. Talvez dê um pouquinho mais de dano. Não tenho certeza, né? Eu vim pra essa quest aí. Eu não calculei, galera. O dano que o darem ou não toma nas partes, né? Eu vim instintivamente aí fazer a quest como eu costumo fazer mesmo, né? Pelo conhecimento de... Das caçadas mesmo, né? Não... Pera aí... Não, você não vai atacar nada, não. Dá uma lista binder. Vou tentar explodir ele aqui, galera. Vamos explodir essa parte lateral dele. Beleza. Pera aí, só esperar ele se... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tem nenhuma paintball. Eu pensei que eu tinha trazido paintball. Então, vamos chutar mesmo. Não tem problema não. Só se curar do dano. O importante é a gente dar bastante dano nele, né? A gente toma dano aí, infelizmente, faz parte. Nossa, ele fugiu rápido agora, hein? Fugiu pra voltar. Deixa eu ver se eu consigo dar um counter. É, o counter funciona, mas aí o barco vira e a gente é obrigado a segurar ali no barco, né? Puxa aqui a estamina também. Puxa aqui a gente tem uma coisa, galera. A integridade do barco, beleza. Mighty Seed. Prancing Gong tá pronto, mas vamos utilizar aqui os tiros de canhão, né? Vamos, meu filho. Vai pro Final Showdown logo. Opa. Você quer prender o canhão. Não prendeu, tá tranquilo. Ainda assim, deixa eu liberar aqui. Pera aí. Ah, aqui vai ser perfeito. Não tem pra onde ir mesmo? Tá aí. Liberamos aí a balista. Mas vou pegar mais tiros de canhão aqui. Vamos lá. Aí. Vamos pegar mais. Ih, agora eu acho que eu me dei mal. Ai. Era mais fácil eu ter derrubado ali a bala de canhão e não tentado atirar no vento, né? Ou eu podia simplesmente esperar ele colocar o chifre na frente pra poder atirar. Pelo menos eu ia garantir aí o dano, galera. E fica a dica pra vocês aí, né? É um erro que eu percebi ali depois que eu fiz. Mas vamos lá. Pegando bastante munição de canhão. Trazendo aqui, ó. Vamos explodir ele até umas horas. Ai, caramba. Fiquei preso aqui. Vamos lá. O que que ele vai fazer? Ai, droga. Fiquei preocupado. Né? Derrubei a bala de canhão ali pensando que ia dar tempo de impedir. Não consegui impedir. Eu acredito que a integridade do barco já deve estar de uma forma bem preocupante, né, galera? Vamos ver o que que eu tenho aqui. Munição de balista. Munição de balista. Entrando, é enter em the final showdown. Finalmente vamos aí pra última fase do Darimoran. Tava demorando, hein, Darimoran. Eu vou pegar aqui umas munições de balista. Provavelmente eu não vou utilizar essa munição, se der tudo certo, né? A estratégia que eu tenho contra ele. Se der certo a estratégia, a gente não vai precisar nem utilizar essa balista, galera. Beleza, deixa eu ver... 9 e 10. Tranquilo. Completamos aqui a balista, então vamos ali partir um pouquinho pro mano a mano com o Darimoran. E aí, Darimoran, você vai encarar? Tama aí do bicho, galera. Pera aí, vamos parar um pouquinho aqui. A distância segura. Usar aquele Mighty Seed pra aumentar um pouquinho o nosso ataque. Vou encher a vida toda aqui. E vamos lá. Eu vou começar atacando ali o Darimoran, galera. Pelas Braces, né? O que eu quero é subir ali em cima dele pra poder dar dano lá no... Naqueles itens que a gente não quebrou ali da cabeça dele, né? Vamos lá, vamos dar bastante dano aqui de Thunder. Ele é... A primeira fraqueza dele é Thunder, né? A segunda é Dragão. Então, vamos lá. Dando aquela rebatida, mas se eu ficar parado aqui ele não rebate, né? Opa! Beleza, já conseguimos aí o primeiro braço. Baixa aí o Darimoran. Vou subir aqui no braço dele. E vamos atacar aqui essa espinha gigante aqui, galera. Vamos lá. Lembrando que por sorte eu já consegui dar um dano de Dragon... Com as Dragon... Anti-Dragon Bomb, né? Na parte ali do chifre. Quebramos o chifre e as duas Braces. Vamos ver se a gente consegue quebrar isso aqui, galera. Vamos lá. O Hunter está sendo sugado ali. Ah, fui jogado para fora. Agora está explicado. Ele foi dar esse golpe aí. Se moveu ali muito rápido, né? Aí não tem muito o que eu possa fazer. Fiar a Lâmina e vamos começar aqui a nossa estratégia. Agora do outro lado. Até... Ele cair, né, galera? A gente conseguir subir nele. Vamos lá. Beleza. Ele está indo em direção ao barco. Ele está louco para dar um dano no barco. Pegou ali ainda o terremoto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar a pressão. É, eu não percebi que era grito dele. Olha o bicho grande. Não precisa pisar em mim. Vamos lá. Vamos dar bastante dano de Thunder. Vocês podem ver que algum... Agora ativou ali o... Essa mãozinha azul. Que é o Latente Power. E alguns danos meus aí vão sair em crítico. Vocês podem ver que sai em crítico, né? Ótimo. Vai cair de novo. Vamos ter mais chance aí de bater na cabeça dele. Vamos lá. Vamos bater aqui nessa espinha. Vamos ver se eu consigo quebrar ela, né, galera? Nossa, eu estou dando muito dano crítico ali, né? É, só foi falar. Já errei dois ali. Opa, fui expulso de novo. Nossa, o efeito de Quake pegou muito longe agora. Vamos bater aqui na pata. Peraí. Eita, Arimana. Fica quieto. Ele está muito agitado, galera. Desse jeito ele vai chegar rapidinho ali no barco, né? Vamos ver se a gente consegue impedir aí, né? Recomendo vocês virem com arma forte mesmo contra ele, galera. Não é nada interessante aí você enfrentar ele com uma fiação pior que verde, né? Até porque ele rebate muito, né? Se você tiver uma fiação pior que verde. E não vai dar muito dano também, né? Peraí, vamos... Deixa o ataque. Nossa, ele está praticamente correndo ali em direção ao barco. Já está quase chegando, ó. Está com alguma coisa. Está querendo fazer alguma coisa ruim ali, galera. Para chegar tão rápido. Nossa senhora. Chegou já. Super rápido. Não parou de andar até o... Até o barco. O que ele vai fazer? Ah, vai fazer o ataque de terremoto. Vamos lá. Vamos continuar batendo aqui na Brace. Até a gente ter uma chance dele cair novamente, né? O que você está tramando? Ih, galera. Ah, ele está carregando um ataque muito forte dele ali. Eu tenho certeza que depois desse ataque aí, se eu não perder o barco, já vai estar bem no danger, né? Bem no perigoso. Bom, não vou parar de atacar aqui não. Talvez eu tenha a chance de impedir esse ataque dele, né? Não tenho certeza. Nossa, ele carregou muito tempo ali. O que ele vai fazer? Nossa, ele soltou um jato ali enorme de vento. Olha isso. Nossa, que muito louco. Está aí um golpe que é muito difícil ver ele fazendo. Pô, como eu já tirei um belo dano, galera. Ele está próximo aqui do barco. Vamos usar o Dragonator aqui, né? Está aí, galera. Caçamos o Daremore. Tomou o Dragonator bem na cara, né? Eu vi que o Dragonator tinha carregado ali. Eu acho que eu vou perder algum Carve, né? Vamos ver. Aqui próximo da pata, entre a pasta e o pescoço. Deixa eu ver se é por aqui. Tem um ponto aqui, galera, que a gente consegue pegar todos os Carves do Daremore. Olha o Xan falando o nome do primo dele, né? Do Jimoran. A gente consegue pegar todos os Carves do Daremore. Você fica num ponto aqui que você pega os Carves que tem direção à cabeça e que tem direção ao corpo. Eu não estou no lugar certo. É um pouquinho mais pra cá, ó. Opa, cheguei. Tem um ponto aqui que você consegue pegar todos os Carves, né? Os Carves da parte do corpo e os Carves da parte da cabeça, né? Aí, a Hunter, ó. Tamanho do facão, galera. Pela Carvalho ali, ó. Brutal Horn, ó. Peguei alguns itens bons aí de Daremore. Vamos ver se eu consigo fazer aí o equipamento dele, ou a armadura. Arma, com certeza eu vou fazer, né, galera? Tem até uma Charge Blade que eu acho muito interessante dela. Beleza. Beleza. Do Daremona, né? Aí, peguei a Brace ali. A gente quebrou as duas também. Horn e Brace. Mais uma Brace. Beleza. Aí, galera. Como vocês viram, é um monstro um pouco mais agitado do que o outro Daremona que eu enfrentei na série. Porém, ainda assim, não é tão complicado assim, né? Você tem que saber aí um pouquinho da estratégia de como enfrentar ele. O resto é bater o máximo possível, né? Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caça ao Daremona. Vamos ver se eu não dou mais azar aí pra ficar sem postar vídeo aí muito tempo. Nos vemos aí no próximo episódio, pessoal. Que será amanhã, né? Falou, galera. Fui!